E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui ao vivo pra responder a pergunta, as perguntas de vocês, pra conversarmos sobre as coisas de Deus, como é bom, né? A gente poder compartilhar, mesmo que seja a distância, né? Da palavra de Deus, que é o que nos motiva, é o que nos encoraja a cada dia. Aí, glória a Deus, tem a tem a primeira pergunta aí do do Marco, ó, como superar os momentos de crise, momentos de luta, né? Eu acredito que uma coisa muito importante é a gente nos lembrar do que Deus já fez lá no passado. Eu tenho muitas experiências, né? Do quanto Deus agiu, do quanto Deus me abençoou e essas experiências foram importantes pra que hoje eu tenha a força, a força necessária pra vencer os vales. É quando eu me lembro do que Deus já fez lá atrás. Às vezes eu acho que tá muito difícil, alguma situação e eu me lembro que Deus já me livrou de coisas muito mais difíceis, né? Lá atrás, graças a Deus. Glória a Deus, vamos lá. Pessoal, eu tava lembrando de uma passagem, né? Que a Bíblia fala que Davi, o homem de Deus, um guerreiro do Senhor, de repente ele ficou, ele não quis mais ir pra batalha, né? E o fato dele não ter ido pra batalha, aquilo trouxe uma complicação na vida dele que vocês não imaginam. Davi, ele ficou passeando pelo palácio e foi exatamente naquele momento que o inimigo, né? Ele viu que Davi estava com o coração leve, né? Livre, leve e solto. Davi tava eh acomodado, talvez, não queria mais, talvez, levar as coisas tão a sério e nesse momento o inimigo pegou na fraqueza dele, ele viu uma moça tomando banho, uma moça casada e a partir dali a vida dele desandou, né? Então, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Se nós quisermos caminhar com Deus, irmão, nós precisamos saber o quanto nós podemos ser maus, o quanto nós podemos ser pecadores. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que os maiores santos estão sujeitos a cometerem os piores pecados. Então, triste é aquela pessoa que acha que nunca pode se desviar de Deus, ela nunca pode ir tão longe no pecado. Meu irmão, quando a gente pensa dessa maneira, nós somos alvos fáceis do inimigo. E uma vez na minha vida, há muitos anos atrás, eu comecei a me questionar eh questionar a Deus por que eu estava, eu tinha colhido tanta coisa ruim em certo momento na minha vida e Deus me fez lembrar dessa passagem de Davi. Foi no momento que eu parei de lutar, foi no momento que eu parei de mortificar a minha carne, que eu comecei a dar lugar ao pecado e ali a minha vida desandou, sabe? Então, nós precisamos estar alertas, né? Todos os dias pra gente não perder a nossa benção. Eu sei que quando a gente está com com sonho no coração, a gente está com a gente tem muitos planos, né? Na nossa vida, o sonho de um casamento, eh o sonho de poder ganhar mais dinheiro, mudar de vida, vencer as nossas feridas na alma, por causa disso, nós temos uma força pra lutar contra o pecado, né? E o apóstolo Paulo disse isso, ele disse, olha, olhem firmemente para Cristo, o autor e consumador da sua fé e não se prenda eh aos embaraços dessa vida, ao pecado e aos embaraços dessa vida. E quando a gente está olhando pra Jesus, a gente está olhando pro futuro, a gente tem uma esperança, mas o problema é que às vezes o tempo demora mais do que a gente imagina. Às vezes, eh aquilo que a gente está esperando, aquilo demora e a Bíblia diz lá em provérbios que a esperança adiada adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que que o escritor estava querendo dizer? Que a medida que o tempo vai passando, se não se realiza, aquilo pode nos machucar, aquilo pode nos deixar doentes espiritualmente falando. Então, é muito comum que eh quando a gente existe duas lutas, a luta antes de você alcançar as promessas, que é essa luta de lutar contra o tempo eh e muitas vezes Deus usa pessoas na nossa vida pra nos motivar, pessoas que já alcançaram o o rio Jordão, vamos assim dizer, elas estão lá nos chamando, venha, venha, né? Mesmo que sem saber, através do testemunho delas, elas estão trazendo essa mensagem, venha, você vai conseguir. Então, nós nos espelhamos nessas pessoas e o apóstolo Paulo disse também, imitai, imitai aqueles que já alcançaram a promessa, imitai a fé desses homens e nós precisamos imitar essas pessoas, nós precisamos nos espelhar em gente boa, gente que é melhor do que nós, que que já alcançou alguma coisa na vida, sabe? E nós precisamos andar com elas se possível, mesmo que não seja possível, que a gente receba as mensagens delas, que a gente se inspire nelas, porque senão a gente em algum momento a gente vai parar no meio do caminho e é aí que o inimigo ele já está como um leão, né? Ao nosso redor procurando a quem possa devorar. Mas quando a gente alcança a promessa que é o que aconteceu na minha vida, Deus há muito tempo falou pra mim, durante muitos anos, meu filho, você vai pregar nesse Brasil inteiro e fora do Brasil. Irmãos, eu sei que eu posso não ter ido, eu viajei pra poucos lugares fora do Brasil, eu posso não ter pregado em todos os estados do Brasil, mas eu sei que a mensagem de Deus está sendo levada e eu louvo a Deus porque não é pelo meu mérito, graças a Deus por isso, eu não tenho mérito algum, eu sou um mero pecador, eu sou, eu tenho muito mais pecado talvez do que você, mas eu estou na presença de Deus, eu estou seguindo o que Deus planejou pra mim, não foi fácil, mas eu tenho um sonho, o sonho de poder cumprir a vontade de Deus, custe o que custar, mas eu percebi que depois que as coisas começaram a acontecer, aí veio a segunda luta, que é o que eu falei pra vocês, é a luta onde você começa a se acomodar, é onde parece que você não tem mais plano, mais objetivo pra alcançar, sabe? Eu, quando eu tava lá, né? No fundo do poço, eu clamava e eu tinha uma expectativa de que eu, de que a qualquer momento Deus ia me tirar daquele vale e de repente as coisas foram acontecendo naturalmente, a medida em que eu fui caminhando com Deus, sem eu perceber, eu fui vencendo tantos bloqueios que eu tinha, sabe? Eu fui sendo curado de tantas feridas na minha alma, mas eu fui percebendo ao mesmo tempo que eu fui relaxando espiritualmente e esse é o grande perigo, esse é a nossa maior luta, quando Deus disse, né? Pra Moisés lá em Deuteronômio, capítulo oito, Deus disse o seguinte, olha, eu deixei vocês passarem fome no deserto, eu fiz vocês sofrerem absurdamente, eu permiti isso para ver aquilo que estava no coração de vocês, pra ver se vocês realmente me amavam e queriam estar comigo e ele disse, olha, quando vocês alcançarem a terra prometida, não se esqueçam das maravilhas que eu fiz, não se esqueçam de quando eu abri o mar vermelho, livrando vocês da morte, meus irmãos, então nós temos que criar um hábito na nossa vida, não podemos nos esquecer das bênçãos de Deus na nossa vida, amém? O salmista, o salmista Davi, ele sabia muito bem disso, ele sabia da nossa tendência e esquecer daquilo que não podia ser esquecido e lá no Salmo cento e três, Davi lhe disse o seguinte, bendiga ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, não te esqueças de nenhuma das tuas bençãos, amém? É ele que sara nossas feridas, é ele que nos livra da cova, meus irmãos, quantos livramentos eu já recebi, eu tô falando por mim mesmo, eu já recebi tanto livramento, sabe por quê? Porque meu coração, ele tem uma tendência a se desviar, o meu coração não tem tendência de orar, orar é algo antinatural, porque orar é você romper com a sua carne, é você fazer algo que você não está enxergando com seus olhos naturais, é você fazer algo que as pessoas não tem que ficar vendo, porque Jesus falou quando você for orar, entra no teu quarto, não fique querendo mostrar pras pessoas que você é muito espiritual, não, Jesus falou quando você orar, seja você e Deus, então é uma coisa que foge da nossa carne, né? E eu me lembro que muitas vezes eu não quis orar, eu quis o pecado, eu quis ir atrás daquilo que é mal, daquilo que a minha carne deseja, tem prazer, sabe? Muitas vezes eu não busquei ao Senhor e o que que aconteceu? Eu me esfriei, eu parei de buscar a Deus, continuei indo na igreja, é importante você criar um hábito, coisas que te prendem na presença de Deus. Então, quando eu vou na igreja, por exemplo, não é pra ver homens, mas é pra eu matar a minha carne e eu falar, eu preciso separar um tempo, um tempo de comunhão com os meus irmãos e um tempo aonde eu vou louvar, onde eu vou ouvir uma palavra, sabe? Então, é importante você criar alguns ganchos pra você não sair tanto da presença de Deus. Amém, irmãos? Então, se vocês estão entendendo aí, deixa o seu like aí, deixa o comentário só pra eu ver, às vezes eu vou falando demais aqui e acabo não prestando atenção muito nos comentários, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não relaxe, não leve a sua vida de qualquer jeito, sabe? É como se fosse um jardim, lá no livro de provérbios fala que o preguiçoso, né? É aquele que passa pelo jardim e não faz nada e passa-se o tempo, aquele jardim, ele acaba totalmente, a beleza do jardim vai embora, porque o preguiçoso, ele não cuidou do jardim. Então, meus irmãos, nós precisamos criar esse hábito de cuidar da nossa vida espiritual. Eu sei que não é fácil, é muito difícil, se fosse fácil, irmãos, não tinha nenhuma pessoa sequer que estava desviada dos caminhos de Deus, mas quando você vai num presídio, aí você vê quantidade de crentes, filhos de crentes, pessoas que já tiveram um encontro com Deus, mas em algum momento fizeram coisas erradas, em algum momento elas tropeçaram na caminhada com Deus. Amém? Então, nós precisamos vigiar diariamente. Glória a Deus. Pessoal, eu estou vendo aqui se recebi alguma pergunta. Glória a Deus, estou lendo os comentários. Pura verdade, pastor, nosso coração é muito enganoso. É verdade, eu tinha até esquecido dessa passagem, é muito importante, né? As pessoas quando crucificaram Jesus, elas não tinham noção o que elas estavam fazendo. Elas preferiram soltar um criminoso do que soltar Jesus. Olha o quanto nosso coração é enganoso, né? E às vezes é tarde demais. Então, que nós possamos nos atentar a isso a cada dia. Amém? Glória a Deus. Eu quero aproveitar, eu já indiquei aqui uma vez, mas eu vou indicar de novo. Tem um filme que eu assisti faz um mês, mais ou menos, e até hoje eu me lembro desse filme. Aquele filme que chama Ressurreição. Depois você, na Netflix não tem, você vai entrar lá na loja da da Google, é porque o meu celular é Android. Entra lá no na loja da Google, você vai pesquisar Ressurreição, você vai ter que alugar, eu acho que é uns cinco reais pra alugar. Irmãos, é um filme impactante. Eu eu fiquei maravilhado de ver, né? A obra de Deus na vida daquele soldado Romano. Muito interessante. Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu ver os comentários de vocês. Pastor, a nossa carne não presta mesmo, é verdade. Glória a Deus. Como se livrar da ansiedade? É uma pergunta, parece que é simples, né? Mas é complexa, porque eu fico ansioso muitas vezes, mesmo conhecendo a palavra, a gente fica ansioso, né? Mesmo conhecendo a palavra, a gente fica com medo, a gente fica preocupado, sabe? Então, é um exercício diário de você falar pra sua alma, descansa no senhor, porque está tão abatido a minha alma, sabe? E isso que eu tô te falando é algo que não é uma receita pronta, porque tem pessoas que são tão ansiosas que tem que tomar remédio. Então, depende muito de pessoa pra pessoa, né? Mas na minha na minha eh experiência de vida, eu deixo de ficar ansioso quando eu coloco um louvor, às vezes eu tô tão tenso, tão preocupado, né? E eu coloco louvores pra tocar no meu computador enquanto eu tô trabalhando, sabe? Eu procuro, às vezes, dar uma passeada, às vezes, o fato de você sair daquele ambiente que está pesado, te ajuda a relaxar um pouco, sabe? E o crente, ele tem um problema, né? A gente acha, a gente se cobra muito, eu não sei você, mas a gente se cobra bastante, porque a gente tem muitas coisas pra fazer, né? A gente tem que pensar em como dar um bom testemunho na sociedade, como agir em cada situação de acordo com a palavra de Deus. Então, é normal que, às vezes, a gente fica ansioso, preocupado e o apóstolo Paulo diz, né? Lá em Filipenses, capítulo quatro, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Opa, gente do céu. Gente, eu tô aqui na casa da minha sogra e o Danielca Lorena, cês não imaginam a farra que cês tão fazendo aqui em casa. Então, é assim, ó, não sei se vocês têm filho aqui, mas uma hora um puxa o cabelo do outro e aí a Lorena fica bravo com ele, o Daniel fica bravo com ela, um chora, outro chora, aí passa, aí você fica bravo, às vezes, com o filho, né? O outro vem cá defender o irmãozinho. Então, assim, é uma batalha, né? Mas glória a Deus. Ó, aqui a irmã disse que ela é testemunho de cura, não existe medicamento pra curar a alma, é orar, orar e orar. Glória a Deus. Eu creio também, mas como eu disse, tem casos que às vezes já é um pouco mais grave e é necessário, sim, a gente tomar algum medicamento, mas eu creio que o melhor é isso mesmo, a gente orar, orar e orar. Glória a Deus. Espero que cês tenham gostado, gente, dessa mensagem. Eu não sei mais quanto tempo eu tenho aqui, mas eu acho que eu falei pouco ainda, né? Estou em uma luta grande contra as drogas. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa, a droga, ela é um, ela é algo que quando a gente supre pela primeira vez as nossas necessidades com a droga, a gente fica escravo dela. Da mesma forma, é o pecado em qualquer área da nossa vida. Se aquele pecado supriu a nossa carência uma vez só, a gente se torna pecado, a gente se torna escravo. Jesus disse, aquele que pratica o pecado se torna escravo dele. E eu acredito que a única maneira da gente romper com isso é a gente ir pra presença de Deus em oração e a gente clamar pela misericórdia dele e Deus nos ajudar. E é lógico, no dia a dia você também tem que pensar o seguinte, quando eu estou pecando, eu estou ferindo a mim mesmo, eu estou prejudicando a mim mesmo, a minha comunhão com Deus, prejudicando o meu relacionamento com as outras pessoas, sabe? Então, é um exercício de consciência, você pensar, nossa, eu não posso fazer isso mais e a cada dia, vai dando um passo de cada vez. Às vezes a gente quer parar de uma vez e a gente se frustra porque romper com o pecado é difícil e principalmente na droga, né? É uma dependência física, é algo que dá abstinência. Então, é a mesma coisa a pessoa viciada em relação sexual, por exemplo, de repente ela para, aquilo traz uma abstinência. Então, é muito importante você se unir com pessoas que vão te fortalecer, você fugir do pecado, sabe? E e principalmente persistir contra isso aí, amém? Então, não desista, continue buscando a Deus, eu tenho certeza, é a palavra de Deus junto com o Espírito Santo que vai te purificar a cada dia. Glória a Deus. É verdade, a nossa carne é muito fraca. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, você pode sofrer muitas derrotas na sua vida, mas nunca aceite que você é um derrotado, amém? Porque derrotas, a gente passa por elas e Deus nos dá a oportunidade da gente dar a volta por cima. Às vezes a gente acha que aquilo é o fim do, é o fim do nosso, da nossa caminhada e não é, sabe? Muitas vezes eu já achei, ah, agora não tem mais nada de bom que possa acontecer e de repente Deus vinha e Deus mudava a situação, amém? Então, não desista jamais, glória a Deus. Tem uma pessoa aqui, a Rosângela, perguntando, pastor, eu tenho muito medo da volta de Jesus. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa, quando você confia na graça de Deus, você perde esse medo, porque quando você confia no seu merecimento, nas suas obras, você nunca vai achar que você está preparada, você sempre vai pensar, nossa, eu ainda tenho tanta coisa pra consertar, mas quando você entende que a salvação é pela graça, você entende o seguinte, eu já estou salvo, eu já estou preparado, porque a graça me salvou, não é algo que eu mereça. Teve uma época que, teve um dia, né? Que eu perguntei pra pra uma moça, no final de uma vigília e eu perguntei, como é que está as coisas, irmã? Aí ela falou assim, nossa, pastor, mas cada dia que passa, tá mais difícil ser crente, tá mais difícil ser salvo. Eu falei, não, como assim? Tá mais difícil ser crente ou tá mais difícil ser salvo? Ah, tá mais difícil ser salvo, pastor, porque, nossa, a gente é muito falho e eu falei assim, irmã, você precisa entender uma coisa, a salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo e não por obras, para que ninguém se glorie. E sabe o que acontece? Quando você morrer, porque todos nós vamos morrer, sabe o que vai acontecer? Se você estiver em Cristo, você vai chegar diante de Jesus e a Bíblia diz, você vai se prostrar diante dele e você vai adorar e você vai glorificar ele, sabe por quê? Porque você vai olhar os seus pecados e você vai pensar, nossa, realmente, eu jamais poderia entrar aqui no reino de Deus, mas o teu sangue, Jesus, o teu sangue me purifica de todo pecado. Então, meu irmão, você precisa de um advogado, sabe por quê? Porque você tá devendo, você sempre está devendo diante de Deus, mas o advogado, ele é fiel e ele não vai te deixar, amém? Ele morreu na cruz justamente porque você é pecador, porque você não consegue, sabe, cumprir as leis e tem uma passagem lá em Romanos que Paulo disse o seguinte, por que vocês estão colocando um fardo sobre os irmãos que nem os nossos antepassados conseguiam colocar? Os homens de Deus do passado não conseguiam cumprir a lei e por isso nós devemos tomar cuidado, não vá pela lei, vá pela graça, amém? E vale dizer o seguinte, o próprio Paulo disse, não pense que a graça te dá liberdade pra você pecar, não. A graça, ela exige que você continue buscando e obedecendo a Deus, mas quando você pecar, o apóstolo Paulo disse, se alguém pecar, temos um advogado junto ao pai, Jesus Cristo, o homem, glória a Deus. E sabe por que ele disse Jesus Cristo, o homem? Porque Jesus, ele se fez homem, ele sabe de tudo que a gente passa, não tem nada que passe na sua mente que não passou na mente de Jesus, aleluia. A Bíblia diz que ele se tornou o nosso sumo sacerdote, porque ele aprendeu tudo, sabe? Ele se identificou conosco, então Jesus é o homem que intercede por nós diante do pai, glória a Deus. Então, boa pergunta, perguntaram aqui, a pessoa que está com medo da volta de Jesus, é por que ela está com falta de fé? De certa forma, sim, como eu acabei de falar, você é salvo pela fé, você é abençoado pela fé, né? Então, quando você perde a fé, você está olhando as circunstâncias e é lógico, né? A gente olha as circunstâncias do mundo, parece que a tendência é só piorar e isso de certa forma, irmãos, é algo de Deus pra nossa vida, porque nós precisamos tirar os nossos olhos dessa terra. Então, eu acho que a quarentena que está acontecendo, está sendo muito proveitosa, por que nós estamos tendo que aprender, né? A depender primeiro, só de Deus, a gente está vendo aí na política o que que está acontecendo, a gente está vendo que o homem não resolve as coisas, a gente está vendo que a sabedoria do homem não está resolvendo os problemas, o dinheiro não está adiantando. Então, nós estamos chegando nesse momento, parece que precisava disso, sabe? Eu sei que pode ter sido criado pelos homens, eu acredito, sabe, nessas coisas, eu não acredito que tudo é teoria da conspiração, mas eu acredito sim que o homem pode, pela ganância, pela maldade, ele pode criar, né? Tanto a quarentena quanto a doença, tudo pra uns enriquecerem, você pode reparar, né? O pobre, infelizmente, ele sempre perde, porque o rico fica cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Infelizmente, irmãos, isso faz parte do mundo e Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Este mundo tem um príncipe chamado Satanás. Se fosse de Deus esse mundo, irmãos, vamos falar a verdade aqui, não tinha morte, não tinha desespero, não tinha tristeza, depressão, sabe? Então, esse mundo, infelizmente, está contaminado pelo pecado, mas graças a Deus, nós podemos tirar os olhos dele e nós podemos enxergar uma saída, uma luz, que se chama Jesus Cristo. Jesus falou, eu sou a luz deste mundo. Se alguém andar comigo, se alguém estiver comigo, não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Glória a Deus. Então, irmãos, a única maneira da gente estar seguro é a gente estando na luz com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que eu tava falando, né? A gente, eu, eu particularmente, eu sou muito otimista, eu, eu sempre gosto de enxergar o lado positivo, sabe? Mas, parece que agora não tá tendo muito lado positivo. Quando a gente tenta chegar uma saída, aí vem outra bomba, né? A gente vê que o nosso país, né? Ainda tem um conservadorismo, você vê que os Estados Unidos é um país conservador, mas parece que a luta está tão grande, parece que o mal está vencendo o bem. Essa é a grande verdade, né? Mas se nós olharmos, né? Quando eles tentaram contra Jesus, vamos olhar de modo espiritual, quando eles tentaram contra Jesus e eles achavam agora o mal venceu, o que aconteceu? Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, a, na nossa ótica humana, parece que o mal está vencendo o bem, mas na verdade, a Bíblia diz que o diabo, ele sabe que os seus dias estão contados. Então, ele é um derrotado e nós, como igreja, nós vamos pisar na cabeça dele junto com Jesus, porque o bem vai vencer o mal. Aleluia. E nós devemos olhar pra Bíblia e entender que ela é como se fosse uma história. Ela tem começo, meio e fim. E qual é o fim dessa história? O fim vai acabar bem. Glória a Deus. Pra aqueles que estão em Cristo, nós vamos ter um novo céu, uma nova terra, vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Pessoal, quero agradecer a vocês. Vocês, só um detalhe, lembrei aqui de uma coisa muito importante. Eu não sei se você tem aquele aplicativo, Telegram. Guarda esse nome, Telegram. Você vai baixar esse aplicativo lá no seu Instagram, perdão, lá no Google Play ou lá na loja do da Apple e você vai baixar o Telegram, ele é concorrente do WhatsApp e você vai procurar, depois que você criar sua conta, você vai procurar o meu nome lá, Pastor Antonio Junior, tá bom? Depois que você procurar o meu nome, cê vai clicar em entrar e aí você vai receber as mensagens que eu tô colocando lá, mensagens exclusivas, mensagens pra te abençoar. Glória a Deus, Flávia, você vai baixar, baixa aí gente, isso mesmo, ó, colocaram aí no no comentário, Telegram. É uma forma que eu encontrei de ter um contato mais próximo de vocês, né? Porque no Instagram não tem como eu gravar um áudio e às vezes eu quero gravar um áudio, gravar uma mensagem ali bem rápida, então o Telegram tem sido uma benção. Comecei o Telegram faz uns quatro dias e já temos ali umas sete mil pessoas. Glória a Deus. Que bom, Maria, se você já tem um Telegram, então vai lá, só procura por pastor Antonio Junior. Glória a Deus. Pessoal, é isso que eu queria trazer, uma mensagenzinha rápida, Deus abençoe gente, um grande abraço.